Já tô preparado pra acabar com os games. Vambora. Ai! Soninho. Bom dia. Não tem o Duco. Merda, tava mortado. Ah, velho. Que que eu fiz? E eu vou pegar a First Blood. Nice, mano. Não matamos. Sem ser close. Matadeus. A Yves tá voltando. Ela tá de Ignite. Foi muito bom isso. Consegue guardar meu Blue? Tô sem War. Tô de Lente. Ele tá indo. Flash cai. Eu joguei mal. Mas precisa da B, mano. Quero fazer play, mano. Cara, é só um Maníaco, eu acho. Meu Deus. Tô com a ideia. Cara, não vou falar não. É, o Kain já tá aí, velho. Ah, velho. Para Elementes, velho. Eu quero dar mais dano. Tu serviu, mano? Sai, né? A gente já perdeu de matar Pyke duas vezes, porque ele errou. Faz o drag aqui. Dá pra derrubar ele? Ele tá sem F. Você não quer a Givar e vir matar o cara no Red comigo? Vou pegar isso aí e faça playbot. O Zillian tá... Tem pressão medível. Olha o Zillian, tá aí no bot. Matei. Pega o Zillian. Calma. Tá sem Steal. F Pyke. E aí, Kain. A gente tem que dar o bait. Tu tem que pular no Zillian e flashar no Pyke, entendeu? Peguei. Nossa, sou muito bom, mano. Pyke vai pegar 6. Ele tá sem F, né? Nice F, né? Meu amigo, beitei a Kain. Quer pegar? Quer matar? Eu tenho F. Só sai, só sai. Se ele for, você vai. Mas acho que é melhor sair. Merda, Kain tomou o hook. Aí, tá parando. Ah, pra mim? Também o cara se... Flashou em cima do moleque. O cara tá dizendo aqui na minha live que... Tô jogando muito contigo e tô firme no outro lote. É verdade? Não, né? Entendei. O Zillian tem ult, tá? Não, só pra te avisar. Ah, ele morre. Ele tem flash já. Fazer o drag. Eles não contestam, Pyke. Ainda tá assim. Dá pra ganca bot depois. Dá, não tem. Achei, né? A última ele desviou pra trás. Tirei que a gente tá longe. Jogo. Ai, joguei mal pra caralho. Ô, Zillian, não para quieto na lenha, cara chato. Ó, Kain tá aqui, Kain tá aqui. Cheguei, cheguei. Kain, tô sem ward. Peri visão de jogo, né? Meu Deus. Mata os cara, tem dois low. Meu Deus do céu, tem um muito bom de kingpin. Quer usar o top aqui? Quase que a coin para. Deixa a cor de solo tá aqui. Ó, o Lúcio tá morto. Tá aqui também. Tô descendo no Lúcio, hein? Ó, todo o Google. Quer me esperar? Pode ir. Ele tem F, será? Se ele tivesse flash, você tá ligado que eu tinha andado uma puta de uma merda, né? Eu fui tão longe que o range do meu auto-ataque ficou uma merda. As melhores jogantes são feitas em alto risco. Tapa. Eu não tenho um smash, não. Não tenho de burda, né? Pimp, te sigo há cinco minutos e já estou achando sua gameplay incrível. Valeu, meu parceiro. Valeu pelos bits. Aí, GG. Acabou. Acabou o jogo. Só vem, só vem rotando o bot. Forma o wave e foda-se isso aí. Eu não tenho wave e GG. Forma o wave e bot e a gente vai pegar o wave top. Agora a gente pode pegar alguém no meio do caminho, por aqui. Calma. Tem um lantero ali. Ó, Lúcia, Lúcia. Tá indo pro trás. Tio da lanterna. Vai aqui no outro, fã. A Karma rouba um golem. Aí, puxa a mid. Guarda. Puxa a mid. Faz guard. Vira neles, eu acho. O Kayn tá o nível na minha frente. Ah, já é. Só termina, 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 termina. Termina, termina. Vai, amo eu. Termina, termina, termina. Meu Deus, eu sou de Kayn, tá? Só puxar o erro. Assim fica fácil jogar logo. Shinzau open, filhão. Só uma dizia, rapaziada. Valeu, todo mundo que tá acompanhando aí. É nóis. Eu já vi milhares desses vídeos e continuo ruim. Não adianta porra nenhuma. Tem que estudar o game, né, velho? Senão... Mano, acho que eu vou virar uma mão no Shinzau, velho. Na moral. Só pra não jogar outra de Shinzau, eu vou lançar um xQ dele aqui, velho. Alô, alô, bom dia, bom dia, bom dia. Tá na escuta? Mano, na moral, na moral, vem aqui. Chega aí porque, mano, os caras vão andar esperando. Em vez de em cima, a gente tem que dar um em vez de embaixo, mano. Ah, sim. Agora a gente está invadindo embaixo, né, Pimp? Esse travou, esse travou meu best, mano. Vai daqui. Próximo. Próximo. Filho da puta, mano O cara parou pra fazer a jungle pra... Eu já achei que ele tava no trozo, mas agora eu podia ter certeza, tô entrando aqui Ah, eu perdi, velho, eu tô indo bot, ah, cá você tem flash, foi no Brawl Ué, Brawl também tem, ah, eu joguei muito mal, mano, tem um Kha'Zix ali Ó, tem um Kha'Zix aqui, na real Nossa, velho, nossa, eu passei a fome aqui Tão subindo pra inverter Tchutado o cabelo rosa Tchutado o cabelo rosa Tchutado o cabelo rosa Nossa, os cara é a tropa de Elite, ó, 0-2, 0-3 É o Bop lá Aí, aqui arrombado Ah, tá sem W, sem W, sem W, sem W Ó, pule-me, pule-me, pule-me A Kha'Zix chegando, não tem ult Hum, moio, 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 não dá Tchutado Cara, essa inversão não foi boa não, viu? E eu tenho muito campo bot side pra jogar com vocês no top E o bot deles inverteu também, os cara tão trolando mais que a gente, velho Ajuda ela, ajuda ela Cara, eu quero alertar a mid, hein? Eita Ah, esse caralho Vambora Pior que eu não conseguiu, tá? Eu queria esperar Pegar no meio do pulo do gato A gente diva, viu? Eu vou na Kha'Z Eu errei esse É, eu entranjizado Ou next Ah, drag, 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 drag Mano, ou é red, ou é drag Acho melhor só pegar o drag, mano, foda-se esse red Mano, você viu que eu errei o stand no aronguejo? Aham Puxa, puxa, esse vem top, puxa, esse vem top Não briga, só rotaciona Agora a gente leva aqui, velho Ó, tem uma Kha'Z aqui Tão levando a mid Tô indo, tô indo pro trás Ó, vem vindo top, vem vindo top Tem kill e torre, kill e torre Os caras tão givando tudo aqui Se os caras não ganhar aí, velho Eles já podem dar FF É, já podem dar FF É, já podem dar FF Os caras não querem jogar não Viva na vida Nice Leva a torre Ah, eu vou morrer Pega o agro, pega o agro Peguei pra mim Nice, agora engatou Os Red Bull fizeram efeito 3 vem seguida, hein Agora a gente perde 3 e ganha 3 depois Eu só não bati no next pra pegar assist Um mute, um mute, um mute Passar um oddzão aqui, é nóis Quer dizer, vamos tá follow Beleza É isso aí, rapaziada Vou passar um oddzinho, valeu todo mundo que tá acompanhando aí E Chesky, do um suportezinho aí Moleque tem 16 anos, bem sup Começou uma live, perdemos 3 Mas agora tamo ganhando tudo, 3 vitórias E eu acho que eu tô jogando melhor e mais concentrado Então Chesky Vamos continuar o Biris tudo? I got this I got this